Eu sou Thiago Cotelli no canal Só de Esperação e a gente está continuando a sequência de vídeos do TAF, Teste de Aptidão Física, para a Polícia Civil do Pará. Você que vai fazer esse TAF aí, vamos ficar atentos. Eu estou hoje aqui com o Dr. Rodrigo Lopes, ele é psicólogo e a gente vai falar sobre a questão psicológica do teste físico, que tem vários tipos de pessoas que me procuram e procuram amigos meus, educadores físicos, para ter desempenho. Mas, às vezes, o psicológico está um pouco balançado e isso influencia demais nos testes. Bem, normalmente, as pessoas que me procuram, elas procuram inicialmente para fazer o trabalho de preparo para acreditar, acreditar em si, se motivar, trabalhar a atenção, trabalhar a autoestima. O psicológico é altamente importante, porque se você se vê todo o tempo numa zona de conforto, você não irá conseguir superar aquilo que você vê como um problema. Você tem que visualizar e enfrentar de uma maneira onde você vai não só apenas colocar na mente, como também vai se sugerir todo dia ao acordar. Vai lá na frente do espelho e olha e diz, eu posso, sou capaz. Quando você faz isso, você está levando para o seu consciente as informações, onde vai atingir desde as memórias de curto até de longo prazo, pois assim você vai ter uma facilidade maior de acreditar. Isso para se tornar uma crença central funcional, ou seja, coerente com aquilo que você acredita para conquistar o seu objetivo. E agir também, tem ação, né? E agir. Então tá aí. Gente, amanhã tem vídeo. Até o dia do teste, eu vou falar muitas dicas, vou sempre falar uma coisa diferente, acrescentar algo novo. Inscreva-se no canal, vá treinar, não fique se prendendo ao comodismo, como o Rodrigo falou. Vá treinar, tente ter o seu melhor resultado, acredite em você. Inscreva-se no canal, até o próximo vídeo e saúde e inspiração! Inscreva-se no canal, até o próximo vídeo e até o próximo vídeo.